O Superior Tribunal de Justiça manteve a ação penal contra o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. O habeas corpus com pedido de eliminar foi impetrado pela defesa do político que buscava trancar a ação penal em que ele é acusado de difamar um médico. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu a eliminar. O caso começou em novembro de 2021, quando o ex-vereador Gabriel Monteiro fez uma suposta fiscalização em uma unidade de pronto-atendimento no Rio de Janeiro. Gabriel deu voz de prisão a um médico e o acusou publicamente de não estar trabalhando no horário de plantão. O profissional de saúde, então, acusou o ex-vereador pelo crime de difamação. No STJ, ao pedir o trancamento da ação, a defesa argumentou que o médico não compareceu a uma audiência marcada com três meses de antecedência, o que configuraria abandono da ação. O ministro Og Fernandes observou que o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que a ausência do médico à audiência foi devidamente justificada e entendeu não haver motivo para trancar a ação penal, já que a ausência não configurou falta injustificada. O julgamento definitivo do caso vai ser feito pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Tchau, tchau.